É muito simples, passamos pela Páscoa recentemente, e eu comprei um presente pra minha mãe, um quebra-cabeças. A imagem, a santa ceia, não é lindo? Maravilhoso. E aí o que aconteceu? Montei o quebra-cabeças, porque eu gosto. Montei mil peças, aquela coisa toda. Quando eu fui dar de presente pra minha mãe, terminando o quebra-cabeças, eu vi que estava faltando uma peça. Uma única peça. Exatamente o rosto de Jesus. E aí o que aconteceu? Liguei no saque. Olha, eu comprei o presente e tal, e aí veio faltando uma peça. Pois não, senhor, qual peça? O rosto de Jesus. Não se preocupe, estamos mandando pro senhor. Olha, que legal. E mandaram. Isso aqui, ó. Que bom, bacana. Mandaram o quebra-cabeça inteiro. Meu Deus do céu. Poderia ter mandado só a peça que estava faltando. Então, como a gente não tem muito tempo, eu ia pedir pra vocês ajudarem aqui a procurar a peça. São só mil peças, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer de uma forma mágica, pode ser? Vamos lá. Tem todas as peças aqui. Vamos eliminar algumas peças, tá? Vamos eliminar algumas peças. Fabio, pega uma peça qualquer e tenta encaixar lá. Uma qualquer. Qualquer? Qualquer, qualquer. Vamos lá, pega ela de... Tenta encaixar lá. Vamos lá. Tá? Deixa eu dar a volta. Eu vou eliminando mais peças. Passar na frente, hein, gente. Tudo bem, não tem importância. Vamos ver. Encaixou? Não. Não, ainda não? Não. Dani, retira uma de dentro do saco. Qualquer, qualquer. Tenta encaixar lá. Essa aqui não vai encaixar. Não, pode ser uma qualquer, uma qualquer. Isso. Vai lá, Dore. Essa também não vai encaixar. Não ainda? Vou pôr aqui essa que não é. Olha, foi quase, hein. Quase. Mas não foi. Vamos fazer o seguinte, então. Ó. Quase mesmo, hein. Agora a gente vai fazer o seguinte. Não deu certo, né? Ó, sobraram poucas peças. Certo. Letícia, você vai participar também daí, tá? Fábio, o Fábio vai tirar uma peça, tá bom? A Letícia vai participar dali. Você vai decidir, você vai decidir se ele coloca lá, sem ver, Fábio, você vai tirar uma peça daqui de dentro. Vou virar pra frente, ó. Você vai decidir se ele coloca lá ou se ele descarta. Ok? Fábio, pode pegar. Vai. Uma qualquer. Não olha a peça, só pega uma, não olha. Letícia, descarta. Ela pediu pra você descartar. Tenta encaixar lá, porque de repente ela podia falar pra você, encaixa lá. Tá. Encaixou, Fábio? Não. Não. Descarta, então. Descarta, descarta, descarta. Ih, rapaz. Vou deixar aqui, ó. Não, pode colocar aqui mesmo, isso. Né. Vai. Letícia, Fabiola, de novo. Vou tirar mais uma, não olha, hein? Mais uma, não olha, não olha. Não olha. Uma só. Não olha a peça, não olha a peça. Pode encaixar. Calma. Você tem certeza? Descarta ou encaixa? Encaixa. Tenta, Fábio. Ela pediu pra você tentar. Tenta. Será que agora vai, gente? Não, não, não. Não é possível. Você já viu o que é a peça? Não é possível. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Não é possível, ó. Olha isso aqui, gente. Ah, não. Olha isso. Não é possível. Descarta, não. Mil peças, Fábio. Mil peças. Que isso, gente? Poderia ser qualquer uma. Você olhou aí, parceira, hein? Eu tô molhando. Mas eu não peguei. Você pegou ela de dentro. Obrigado, gente. Uma salva de palmas, hein, ó. Vou poder dar um presente pra minha mãe. Mãe, tô chegando aí com um presente, hein? Muito bem. Um beijo, senhora Jimmy Ilusionista. Olha, quem quiser entrar em contato com o Jimmy pra contratar pra eventos, pra apresentações, pode ficar à vontade, né, Jimmy? Pode ficar à vontade. Cadê? Tem aqui, ó, parceira. Tem aí, ó. Pra você os contatos. Vai. O site é Jimmy.com.br. Facinho. Facinho. Jimmy.com.br. E-I-M-Y. O Instagram é Ilusionista Jimmy. E o Facebook também. E o telefone pra contato é o DDD 11 972 453 222. Facinho. Facinho. E-I-M-Y. 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 E-I-M-Y.